Olha só. Quatro menos três. Agora você vai repartir aqui para a Titi. Vamos lá? Voltando na aula da Tia Eli, vamos? Quatro. Quatro menos três. Eu quero ver quem vai conseguir resolver essas duas continhas para a Tia Eli. Preste atenção. Uma é mais e a outra é menos. Quero ver quem vai conseguir resolver. Vamos lá? O que eu estou te falando? Dois dedinhos mais dois dedinhos. Isso aqui é mais, ó. Vai juntar e vai ficar com mais quantidades. Olha. Aqui é mais. Agora aqui já é menos, então você vai ter que repartir. Pode usar os seus grãozinhos de feijão que você tem aí. Deixa a Titi ela ver. Olha aqui. Manu, dois mais dois. Monta aí para a Tia Eli essa continha. É um número embaixo do outro número. Muito fácil. É um número de mais. Dois. Isso, Davi. Faz aí. Dois mais dois. Isso, Davi. Quatro. Isso mesmo. A Titi vai passar mais. Ligou a sua câmera. Ligou. Eu estou vendo ela. A câmera está ligada. Ah, tá. E, ó. Dois. 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 Mais. De solta. Mamãe, olha aqui, ó. Muito fácil. Muito fácil. Nossa, você está ficando esperto. Manu, essa aqui, ó, Manu, é menos. Então, você vai ter que repartir. Ó, você tem, por exemplo, quatro balinhas. Você vai dar três balinhas para o seu coleguinha. Com quantas balinhas que você ficou? Uma. Isso. Então, aqui você está repartindo, ó. E aqui você está ganhando. A Titi, ele já ensinou. Quem fez, mostra aí para mim. Lá na telinha aí, porque a Titi, ele vai passar mais. Isso, Davi. Parabéns, Davi. Fazendo continha. Olha, vocês estão chiques. Nem fazendo continhas no jardim. Já vai para o primeiro ano, craque. Porque a Titi, ele ensina mesmo. A Titi, ele ensina continha. Eu gosto de ensinar. Posso passar outra? Posso passar outra? Tia, olha aqui, ó. Eu tenho quatro balinhas. Dou três para a mamãe. Fico com uma. Isso, princesa. Oi, Sofia, Laura. Posso passar mais? Uma. Eu tenho quatro balinhas. Faz assim, Sofia, Laura. Faz assim, Sofia, Laura. Quatro. Vamos fazer de conta que esses dedinhos aqui estão representando as balinhas. Mamãe, olha aqui. Deu três. Deu três. Deu três. Você tem quatro. Mas só que você vai dar três. Tia, olha aqui. O que você ficou? Tia, olha aqui. Tia, olha aqui. Uma. Uma. Uma balinha. Então, põe aqui, ó. Uma balinha. E aqui, você tem dois bombons. Ganhou mais dois. Óbvio, você tem dois bombons. Só um minutinho, Manu. Você ganhou mais dois. Então, você ficou com dois bombons. Quatro. Você põe quatro. Pronto? Isso. Isso, Manu. A próxima. Vamos para as próximas aqui. Vamos. Ó, vocês não esqueceram de fazer a família dos setenta, não, né? Quem não fez, depois faz aí para a titia. Posso apagar essas duas continhas para passar outra? Pode? Sim? Então, vou apagar. Pode. Agora, vocês que irão falar para a titia se é demais ou se é de bem. Ok. Ó. A senhora está travada. Está congelada. A senhora está congelada. É por causa da internet. Agora voltou? Então, vamos. Tenho cinco. Eu tenho cinco flores, né? E ganhei mais. Mais duas flores. Eu tenho cinco guarda-chuvas. Cris, quantas flores que a tia Elinha gostei? Mamãe, eu tenho cinco guarda-chuvas. Resolva essa continha para a tia Elinha. Mais dois guarda-chuvas, sai o quanto? Mamãe. Faz aí no dedinho. Ou se não, pega tampinhas ou pega o seu... Eu te dou dois guarda-chuvas. Não, isso aí você tem que acrescentar, tá? Você tem cinco e eu te dou mais dois. Mãe, eu tenho cinco. Então, você vai acrescentar. Você vai me dar mais dois. Com quanto, Tieta? Eu sei, viu? A titia, ele já resolveu aqui na cabeça. Sim. Ai, titia, eu posso. Isso aí, olha, mas vocês estão ficando bons, hein? Calma. Oi, titia. Oi, mãe. Mas vocês estão ficando, ó. Você está ficando bom na notinha, hein? Olha, mãe, está doendo. Olha, Sofia, lá. Eu tenho... Eu tenho dois peruas aqui, ó. Na ponta da lua. Tia, olha aqui. Você chupou um pirulito e ficou um pirulito. Olha aqui. É a mesma coisa que faz, hein? A gente supõe... Não, não. Pera aí. Eu lavo. A tia, ele não está te entendendo. Gente, vamos desligar o microfone. Manu, desliga aí seu microfone, Manu. A titia não está entendendo a Sofia. Fala, princesa. Se eu dei um pirulito, eu fico com um igual a quatro. Dá três pirulitos e fica com um. Ai, Sofia, Laura. Se você tem três pirulitos, né? E você deu dois pirulitos, aí você fica com um. Aí está certo. Entendeu? Olha aqui, Sofia, Laura. Deixa eu te entender aqui você. Você tem... Presta atenção. Se você tem dois pirulitos... É travado. É, travou. Travou. Aí, Sofia, Laura, presta atenção aqui, né, Tia Elin? Se você tem dois pirulitos, aí você deu um pirulito, então você ficou com um pirulito, né? Se você tem três pirulitos, você deu dois pirulitos, aí você ficou com um pirulito. Aí, ok. Aí a Tia Elin entendeu. Se eu tenho quatro pirulitos, eu fico com um pirulito. Por que você tem quatro pirulitos e você só fica com um pirulito? Porque eu dou três. Ah, então você tem quatro pirulitos, então você deu três. Aí você ficou com um. Legal. Agora a Tia Elin entendeu. Vamos agora continuar com a nossa continha? Sim. Agora, agora a Tia Elin vai aumentar. Tenho cinco, mais cinco. É mais ou menos? Só mais. Você vai aumentar a sua quantidade. Então, faz. Tenho cinco bolinhas. Ganhei mais cinco bolinhas. Com quantas bolinhas que eu fiquei? Aí você vai colocar... Dez, Tia, dez. Isso, mas vocês estão arrasando nas continhas. Eita. Ah, mas estão arrasando... Vocês estão arrasando nas continhas mesmo. Agora, vai mudar a continha. Não vai ser mais, vai ser menos. Ou você vai perder, ou você vai repartir. Ou, por exemplo, tenho sete balões. Tia, olha aqui. Estouraram três. Quantos balões que eu fiquei? Isso. Agora aqui, ó. A Tia está falando. Quando ela estiver falando... Olha só, meu amor. Aí você, filha, quando ela estiver falando, não atrapalha. A Tia, por exemplo, tem sete balões. Só que aí estouraram três balões. Quantos balões que a Tia Elin ficou? Olha aqui, vai... Estourou. Olha, eu tinha até muito, mas só que aí estourou. Tia, só vai acontecer o quê com a minha quantidade? Hã? Vamos pensar? Isso. Olha só, a Tia já está vendo crianças fazendo com os dedinhos. Isso aí. E aí? A Tia vai chegar um pouquinho pra cá, ó. Tenho sete balões. Estouraram três balões da Tia Elin. De quatro, de quatro, de quatro, de quatro. Quatro, isso mesmo. Olha, vocês estão tão craque em continhos que a Tia Elin está admirada. Olha só o tanto que a Tia Elin está admirada. Olha só, olha só. Estou encantada. Eita, Tia Elin. Agora... Oi, minha florzinha. Eu risquei. Eu acho que eu risquei. Um, dois, três, quatro, cinco balões. E aí eu fiquei com dois. Onde você fez, Sofia? Mostra aqui na tela pro Tia Elin não está entendendo. Mostra aqui. Aqui, Sofia. Você tem, ó, sete balões. Desenha aí. Sete balões e risca três, tá? Porque estouraram. Tá. Mas é contigo. Olha a Tia fez aqui, princesinha. Aqui, ó. Deixa eu te arrumar até esses três aqui da Tia Elin. Aqui, ó. Agora... Quatro. Isso. Então você... Ó, a Tia Elin tinha sete balões. Mas a Tia Elin resolveu brincar com esses balões. Sabe o que aconteceu com a Tia Elin? Estouraram três. Quantos balões que restaram pra Tia Elin brincar? Quanto? Hã? Quatro. Isso. Agora, quem terminou de fazer essas continhas, ó. Na hora que vocês quiserem treinar aí com a mamãe continha, pede pra mamãe passar continha pra vocês assim. Mamãe, eu quero ir já pro primeiro ano, ó. Chegar lá e eu vou arrasar, mamãe. Eu já sei as continhas que a professora vai ficar encantada comigo, mamãe. Tá? Agora pode ir lá no banheiro, fazer xixi, lavar as mãos e beber água. Vamos lá? Isso aí, Manu. Vamos? A Tia Elin vai esperar vocês irem ao banheiro. Que agora a Tia Elin vai tomar uma água. Vamos, Davi. Pode descansar um pouquinho, porque agora o de matemática por hoje terminamos. Agora a nossa última atividade é de natureza e sociedade, tá? Mas a Tia Elin vai deixar vocês descansarem um pouquinho. Vamos beber água. Cansou não, Davi Lucas? Cansou não, Davi Lucas? Tem calor. Não está, Davi Lucas? A Tia Elin também está suada. Olha, Davi. Ui, a Tia Elin também aqui está no calor danado. Agora a nossa última atividade, depois. Pode descansar mais um pouquinho. É desse livro aqui, ó. Pode descansar um pouquinho, ó. Respira assim, ó. Solta o ar. Tá? Relaxa os braços assim, ó. Movimento o corpinho. Levanta o corpo. Eu não quero descansar. Eu quero fazer tarefa. Sério? Você não quer descansar? Oi, meu amor. Eu posso tocar meu violão um pouquinho? Pode. Então pega lá, para você tocar bem rapidinho para a Tia continuar a aula. Vamos lá? Aí eu ouvi ela tocar. Ela me pediu aquele dia na sexta-feira e não deu tempo. Então vamos ser justas com a coleguinha. Meus amores, quem tem em casa brinquedos que representam os meios de transporte, como carro, ônibus, moto? E quem tem em casa aqueles brinquedinhos? Coloca em cima da mesa. São só aqueles que representam os meios de transporte, carro, é que você tiver, sabe aquele, vocês sabem aqueles brinquedinhos? Carro, moto, eu acho que vai ser só os meninos que vão ter, mas não tem nada não, tá? Só para a Tia revisar com vocês os meios de transporte. Os meios de transporte são aqueles meios em que levam, olha só, que levam a gente de um lugar para outro, ou para passear, ou para ir ao médico, ou para trabalhar. Tia, eu também tenho violão. Então tá, então a Tia vai deixar ela cantar agora. Isso, olha o meio de transporte do Davi Lucas. Qual que é esse meio de transporte, Davi Lucas? Ah, tem um caminhão. Ele é. Ele é um caminhão. E tem uma... Olha, esse caminhão, ele transporta, ele transporta mercadoria, sabia? É, de um lugar para o outro, e também pessoas, não pode ir também nele? Ele é o meio de transporte, não é? Ele leva as pessoas de um lugar para o outro, ou se não também mercadorias para as lojas venderem, não é, Davi Lucas? Então agora nós vamos ouvir só a Sofia e a Laura cantar rapidão, para a gente continuar a nossa aula. Vamos, Sofia, começa. Tem que ser bem rápido, tá? Senão não vai dar tempo da Tia terminar as atividades. Vamos, que tá passando a hora, aí não vai dar tempo. Senão não vai dar tempo da Tia terminar as atividades. Senão não vai dar tempo da Tia terminar as atividades. Senão não vai dar tempo da Tia terminar as atividades. Achei você. Isso, é isso, Sofia. Lindo, princesa. Parabéns, tá? Outro dia você canta mais, tá bom? Se não vai dar tempo. Outro dia também tem violão. É isso. Manu, então canta aí rapidão. Não pode demorar, não, porque a Tia Lee tem que terminar aqui. Canta aí bem rápido, tá? Canta rápido, Tia Lee. Tia, eu não sei tocar, mas um dia eu aprendo. Então vamos rápido, bem rápido. A minha, sem asa. Deixa eu ver seu microfone, Sofia Laura, por favor, amor. Essa era a mesma que eu cantei, que a Manuela está cantando. Vamos, Manuela. A Tia Lee não pode ficar esperando muito, não, meu amor. A minha, sem asa. Tinha coisa. A minha, sem asa. Eu não resisto longe de você Minha solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal pra mim Eu não resisto longe de você Minha solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal pra mim Por quê? Por quê? Aí, Manu, está ótimo! Parabéns! Depois a gente canta mais, tá, Manu? Valeu! Aí depois a titia vai tirar outro dia pra vocês cantarem. E aí, Davi, você quer cantar alguma coisa? Quer tocar um violão? O que você quer? Quer não? Posso continuar, então, meu amor? Olha, quem tem aí na sua casa algum brinquedo Que representa um meio de transporte? Carro, moto, bicicleta? Ou você tem um carro de verdade aí? Mostra pra tia Eli! Ou tem uma moto de verdade? Eu vou pegar do meu irmão Eu vou pegar do meu irmão Olha o caminhão Olha, esse é o meio de... Eu vou pegar do meu transporte E tem um carro, tia, lá no meu quarto Então pega esse carro que é o meio de transporte Vamos... Ah, você tem lá na garagem, lá dessa casa aí? Tem! Então, beleza! Então você tem um carro E sabe o que a titia tem aqui na minha garagem? Um carro e uma moto Mas só que meu esposo foi trabalhar na moto E meu filho saiu no carro Agora eu estou sem nenhum meio de transporte aqui em casa Ah, isso aí! Vamos lá, Manu Mostra aí o que você tem de meio de transporte Ah, isso! Sofia, Laura, o seu é o quê? O seu é o quê? O meu carrozinho de boa O meu carro tem um carro O meu carro tem um caminhão Eu peguei do meu irmão Você pegou do seu irmão Esse aí é o quê, Sofia, Laura? Qual é esse meio de transporte? Um caminhãozinho de boa Ah, um caminhãozinho de boa Isso, ó Ele está transportando o quê? Tia! Um ônibus de maleta Um ônibus, isso! Esse aí é meio de transporte Agora esse aí a titia concorda Isso! O ônibus, né? Agora, Manu A tia Eli tem moto Que é um meio de transporte Mas sabe que a tia Eli não gosta de andar sozinha nela? Não! Eu não gosto Tia! Olha! Essa maleta aqui é de levar lanche pra escola Ah, eu sei! A tia Eli já viu uma dessa lá na escola Olha só! Os meios Os meios de transporte São aqueles que levam a gente de um lugar para o outro Tá bom? Ó, ônibus, carro, moto, bicicleta, caminhão, caminhonete, não é? Olha só! Tem também o navio, não tem? O navio? O barco também O avião, o helicóptero Peguem esse livro aqui O livro de natureza e sociedade Esse verdinho pra titia Agora vamos fazer essa atividade aqui Ó, é a página 180 Vamos lá? Olha só! Eu vi caminhão aí Teve criança que me mostrou o caminhão Dois caminhões aí Foi o caminhão que o Davi mostrou E que a Sofia Laura mostrou Vamos prestar atenção aqui nesse aqui Pinte o meio de transporte mais adequado Para carregar mudanças Qual desses aqui que é adequado Para poder carregar a mudança A mudança das pessoas É quando as pessoas mudam de carro Caminhão! Isso mesmo! É o caminhão Então pinta pra tia ali o caminhão Bem bonito Caminhão Olha, o trem é um meio de transporte Ninguém falou do trem A tia ali já andou De trem Quando eu era pequena E sabe como é? Vocês sabem Tia, eu já fui Eu já fui lá em Caldas Novas Aí tinha um passeio de trem Mas não tinha coragem de jeito nenhum Eu já fui Eu já fui no passeio lá De trem A tia ali Eu andei de metrô Lá Filho Isso, metrô Isso mesmo Tia, eu só ia se fosse com a mamãe e com o papai Tia, naquele dia não existia a maninha ainda não É, a maninha ainda não existia Tia Oi, princesa Eu já andei de trem do shopping É, no shopping também tem, né? Aí vocês sabem como que ele faz? Piui Aí a tia já viu mesmo no shopping Piui Piui Cola, ó Piui 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 Abacaxi Choc 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 por aí. Piuí, piuí, piuí. Não, não é. É assim, ó. Chope, chope. Como que é, Manu? Chope, 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 chope por aí. Mas não é chope. Chope, chope, chope. Chope, chope. Não é chope, não. A tia ali enrolou a língua pra cantar. Chope, chope. Oi, amor. A gente cantava essa música lá na escola quando a gente ia fazer fila. Então canta ela pra tia ali. Eu quero ouvir você cantando. Vamos. Piuí, piuí. Canta aí pra tia ali. Piuí, abacaxi. Chope, chope, chope. Chope, chope, chope por aí. Piuí, piuí, abacaxi. Chope, chope, chope. Chope, chope por aí. Isso mesmo. Isso mesmo. Parabéns. Não é chope, né, ô, Manu? Né, Manu? É choque, choque, choque. Isso. É choque. Você falou certinha. Não é chope. Aqui, ó, tem uma música aqui que é do Piuí, da Eliana. Ana, pede pra mamãe colocar aí pra você. Tem jeito? O Sofia, lá, ó, pra mamãe colocar. É a música da Eliana. É do Piuí, Piuí. Legal até. É Piuí, Piuí. É da Eliana. A Titia vai tentar colocar aqui no meu celular. Eu vou tentar, enquanto vocês estão fazendo essa atividade. Aqui, a minha mãe babaca. Vai. Então, coloca aí, mamãe. Por favor. E olha aqui. Sofia, Laura. A mamãe do Davi Lucas vai colocar, meu amor. Sofia, Laura. Sofia, Laura. A mamãe do Davi Lucas vai colocar. Ah, é a música... Tia, olha aqui. Terminei. Tá, Sofia, Laura? É porque a sua mamãe tá ocupada, meu amor e o papai. Obrigada, viu, Piuí? Não, Tia, olha aqui. Hã? Olha aqui, Tia, pintei o caminhão. Você pintou, Sofia, Laura, o caminhão? Pintei. Cadê a sua mamãe, então, Sofia? Então, coloca. Então, Sofia. Tia. Eu vou deixar a Sofia, Laura, pôr, tá? Porque ela ficou triste. Eu vou ter que sair da aula e pôr a música. Ah, é? Porque não tem como, princesa. Não? Então, deixa. Então, você coloca. Mamãe. Mamãe do Davi Lucas. Pode ser, Sofia, Laura? Outro dia, a Tia, Tia pede outra coisa pra você. Não fica chateada, não? A Tia, Lívia, não? É. Ah, agora aqui, ó. É, olha só. Davi Lucas, é Piuí, Piuí, da Eliana. Mas eu tô batendo, batendo. Pode ser também, hein? Eles cantam também. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Vamos lá. A Tia, ele gosta dessa música. Esse aí é o meio de transporte. Olha lá, o trenzinho. Depois a Tia vai colocar também aqui pra vocês. Eu aprendi. Vamos lá, gente. Olha que legal. Isso. Isso. e que me perguntou qual são os meios de transporte? se vai então piuí a próxima você pode piuí 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 aí mamãe legal valeu mamãe do Davi Lucas agora vamos continuar observe as figuras e circule as que representam os meios de transporte já fiz a página 181 vamos circular os meios de transporte esse aqui é o metrô esse aqui é a moto carro aqui tem a lancha não tem? tem o que mais? o avião o navio a bicicleta o helicóptero olha a carroça a carroça é o meio de transporte ela não leva a gente de um lugar para outro? ela leva é o meio de transporte a carroça olha vocês sabiam que o cavalo ele é o meio de transporte? a gente pode ir nele sem a carroça mas a tia Elie não tem muita coragem não e também pode colocar aqui ó a carroça tem coragem de andar de carroça é não a de carroça eu tenho agora a tia Elie subir aqui ó vim aqui só só no cavalo eu tenho tia eu tenho coragem então você vai me dar essa coragem tá bom princesa eu te levo lá no Maranhão para você ter coragem tá bom tia? então tá então está combinado então aqui ó a carroça eu te levo lá para a fazenda do meu vovô ele te ensina é? aí você vai ter coragem vocês sabem qual que é o meio de transporte mais rápido eu vou deixar vocês falarem pra tia Elie qual que é o meio de transporte que chega mais rápido? hã? a tia é o metrô avião também eu acho que o avião também avião também tia sabia que eu tenho coragem de andar de avião? e aí ele chega até mais rápido é o avião não é? tia tem coragem de andar de avião tem? ó a tia Elie já a tia Elie já contou o que eu vou né? oi amor fala depois eu quero montar um estúdio pra mim de violão ah parabéns princesa ó o meio de transporte mais rápido avião ele chega rapidão não chega? eu adoro avião sabia? agora eu gosto quando eu era pequenininha eu não gostava de jeito nenhum olha só e também deixa a tia mostrar aqui pra vocês agora a última página ó 182 182 o meio de transporte mais rápido é o avião mas só olha só o meio de transporte ó existem ó existem meios de transporte aéreos ó aéreos né que andam no ar avião helicóptero existem meios de transporte terrestre que andam na terra no chão não é? tia qual que é a página? 182 ó igual a tia ele estava falando existem também meios de transporte aquáticos ou se não marítimos que andam no mar na água né? lá no rio assim ó lá no mar o navio olha só o que vocês vão fazer oi maninha tudo bem? desenha um meio de transporte que é utilizado nesse que é o neste ambiente aqui você pode fazer o navio desenha um navio aqui ó ou se não uma canoa ou um barco daqui a pouco a nossa aula está terminando tá bom? e a titia vai ler e vocês podem continuar fazendo tá? agora aqui ó pinte os meios de transporte de acordo com a legenda aqui está mostrando as cores amarelo aqui é vermelho é? ver dá uma olhada aí nas cores se sai fora de ele desliga o microfone Sofia Laura por favor e a manda tia depois de desenhar o microfone está desligado desliga o seu microfone um pouquinho Manu por favor a tia lê liguei agora mamãe obrigada olha só você vai pintar de amarelo o meio o meio de transporte para até duas pessoas qual dessas aqui que dá só para duas pessoas qual meu amor a moto então pinta a moto que cor e vermelho é o álode olha você já sabe tudo meu amor pinta a moto de amarelo e de vermelho o meio de transporte que leva muitas pessoas a tia ele já andou nele várias vezes para poder ir para o trabalho ônibus isso ônibus a tia ele fala assim é o buzu lotador a tia ele já andou nesse danadinho a tia ele já foi lotado tia então você vai pintar ele de vermelho tia eu estou com saudade dos passeios da escola é a gente também vai de ônibus né oi eu já viajei de ônibus nunca de avião ele gosta mas agora assim que viajar é bom eu nunca viajei de avião olha só agora você pintou de amarelo o meio de transporte que só pode duas pessoas que é a moto né e de vermelho o ônibus ó que vão muitas pessoas não é mesmo agora de verde é o meio de transporte que fica no ar qual que é que vai lá no ar ó qual que é ó é o helicóptero o helicóptero então pode pintar ele de verde essa atividade também é fácil não é quantas páginas que nós fizemos desse livro ó nós fizemos uma duas três certinho confere aí para a Titi isso aí se você quiser pintar aqui ó você desenhou aqui ó é que fica aqui na água aqui ó que é o meio de transporte aquático ou marítimo pode ser um barco um navio aí você pode pintar ele tá bom aí você pode pintar e o carro e o carro é o carro é para pintar também ô Manu é o que que a Titi leu Manu a Titi leu você prestou atenção olha só para o princesinha isso mesmo parabéns pela sua atenção por isso que a Titi é apaixonada em você porque você é atenciosa linda da Tia isso mesmo menina bonita a Titi leu e você prestou atenção tá vendo como você acertou Tia e o carro ó aqui pra você Manu parabéns então vamos lá olha só o carro o carro também pode carregar muitas pessoas Manu o que que você acha pode Manu então você pode pintar também olha o tanto que você é inteligente Manu ó você é atenciosa isso que eu gosto em você viu parabéns o carro também é que cor é que você é que você vai pintar o carro hein Manu hein Manu fala pra Titi a princesa no carro isso aí no carro pode ir pode ir quantas pessoas Manu fala pra Titi a minha bonequinha quatro isso vai o papai a mamãe e lá assim porque quando é e atrás e quantas pessoas porque tem o cinto o cinto de segurança aí quantas e as pessoas